Ó, vamos pegar primeiro o item grátis aqui pelo PC Esse daqui é o link do mapa, que é o Tami, o mapa acabou de abrir E você dá play pelo celular, e vocês podem ver que só você deixar logado pelo celular mesmo Que meio que já vai tá abrindo o jogo, só que ele vai pra servidor público, né mano Se esperar o joguinho carregar e tal, usei mano Só que tem que deixar logado, e pelo que eu vi aqui eu não deixei logado, mano Que merda é essa, deixa eu dar play de novo, porque eu lembro que eu deixei meu Roblox logado, né mano Que tá logado no site, é, tem que deixar logado no site e no Roblox Aí vai lá e agora abriu, naquela hora ou outra lá, tinha bugado Mas é isso aí mano, continua comentando o seu nick, que eu vou tá dando Roblox graças pra vocês Acho que é bastante fácil pra pegar aqui, mano, já ganhei até um emblema aqui por ter entrado Mas esse não é o emblema, vamos dar o skip no loading aqui, mano Tem até um cavalo aqui, cadê? Nossa, no seu lado demora horrores pra carregar Não vai tá dando pra dar um corte, né, porque não tô pensando, não sei nem como é que dá pausa nisso aqui O gravador fica aqui do lado, só aperta pra parar Então esse aí não vai ter que estar esperando, é... Vou carregar, tem várias pessoas aqui no mapa Deixa aí mano joiai que se inscreve e espera esse aqui carregar, mano, meu Deus Outro ano inteiro vai ser esperando esse aqui carregar, mano Aí é tensa demais Aí agora carregou aqui, ó, tá vendo que tem aquele nome corticina Vai ter que ir lá, mano, enquanto isso, ó, até a pista, mostrando o mapa todo aqui Eu tô tentando clicar na tela inteira aqui pra dar skip, beleza Aqui ó, novinho aqui nele aqui, clica na questzona aqui Aí ó, clica e segura Beleza, ela tá falando algumas coisas ali Hi, showblog, você tá dando pra apertar aqui Como é que eu apertar aqui, cara? Eu tô no... Eu tô no celular, cara Calma aí, que nós tem que vir uma opção aqui que aparece pra tá escolhendo a bicicleta, beleza? Tem que dar... Tá vendo que tem a missãozinha ali do lado? Aí nós tem que tá só equipando a bicicleta Você clica na bicicleta E clica ali, tá vendo que completou a missão E eu já ganhei o emblema Então é isso aí que você vai ganhar o item totalmente grátis, beleza? Até isso aí, fiquem todos com Deus e fui!